Fala aí meus compradores de inteligência artificial, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Mercado muito complexo de se trabalhar hoje, Bitcoin 30.200 dólares, mercado muito difícil. A GIX valendo 22 centavos de dólar, numa queda de 2.77. E a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo com essa criptomoeda maravilhosa que pode valer mais de 2, 3 dólares no futuro. Tem o supply de 2 bilhões de tokens, é um supply muito pequeno. E pode surpreender ainda mais os investidores no futuro. Ela que tem um market cap hoje de 275 milhões de dólares, um volume de 16 milhões de dólares. Pode ser que você veja essa criptomoeda 2, 3, 4, 5 dólares na próxima alt-season. Eu sou o Raomaro, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente tem a GIX, pessoal. A Singularity.net, como todas as outras criptomoedas de inteligência artificial, sofreram bastante no mercado com as quedas de preço. A maioria das criptomoedas de inteligência artificial estão caindo bastante. Não é só a Singularity.net, não é só a GIX. A maioria delas estão caindo. Você pode tirar aqui pela Binance, a GIX caindo, o FET.i caindo, o Ocean caindo. Todas as criptomoedas SDAO na Gate.io caindo. Todas as criptomoedas de inteligência artificial estão caindo nesse momento, sentindo os impactos do mercado. E aí o que está me incomodando bastante é que ela rompeu a linha de tendência de baixa. Está trabalhando fora da linha de tendência de baixa. O que eu estava esperando nada mais era do que uma explosão de alta. Pelo menos um teste nessa média móvel de 20 períodos. O que está acontecendo é continuidade de fractal de queda. Olha isso aqui. Se você olhar para o gráfico, você vai ver esses padrões aqui. Pode ser que ela volte para testar esses 16 aqui. E até mesmo fundos mais baixos. Ah, Romário, mas isso aí está difícil de acontecer. Se o Bitcoin voltar a subir, aí você ignora essa queda. Mas as médias começam a apontar para baixo. Média de 20 apontando para baixo. Média de 8 apontando para baixo. Fazendo fractais de queda. É muito interessante você ver. Quando você olha para os indicadores do semanal. A gente tem aqui o Stokast, o RSI, o MACD, o Vortex, o Volume. Todo mundo aí negativo. Não vai ser eu que vou brigar contra os indicadores. Esse é o problema que os indicadores da GIX indicam que ela vai cair, pessoal. Está em tendência de baixa. Ela pode começar a mudar a esperança dos players a partir de agora. Porque ela teve um topo duplo aqui. Só que se ela tiver um fundo duplo, ela pode voltar em W também. Isso tem acontecido com um monte de criptomoedas. E aí ela volta lá para testar os 30 centavos novamente. O que eu espero da GIX é que ela comece a subir aqui. 24, 25, bem devagar e venha para romper topo. Caso ela perca esse fundo aqui, pessoal, dos 21 centavos. Aí você liga seu sinal de alerta. Que ela pode testar aqui os 18, 19, até mesmo os 16 e cair. Romaro, por que você faz duas análises? Uma de queda e uma de alta? Porque eu não sou o dono do mercado. Não sou o rei, tá? A gente faz análise baseada no que está vendo. Se a gente soubesse o que aconteceu no mercado, eu não estaria nem aqui no YouTube falando com vocês, fazendo análise. Eu seria o cara mais milionário do planeta, tá? Todo trader é assim, pessoal. Ele faz uma análise altista, uma análise baixista. Toma o posicionamento dele se ele vai ficar com a alta ou se ele vai ficar com a baixa. E a GIX tem um semanal muito baixista. Por isso que eu ainda me incomodo em ficar na ponta compradora da GIX. Eu gostaria muito se ela fizesse aqui, como eu falei com vocês, a formação de W aqui, ó. Que aí sim, eu fico mais encorajado a tentar carregá-la até os 37 centavos, caso ela tenha uma reversão de alta. Isso vai depender também do mercado, se o mercado Bitcoin vai voltar a subir, se o mercado vai ter fortes altas, tá? Se a gente vê aqui, olha os indicadores do diário, a gente ainda não está sobrecomprado no diário. O MACD está cruzando para baixo. Meus amigos, a última vez que o MACD cruzou para baixo, o preço caiu bastante, que foi aqui, pessoal. Foi esse cruzamento aqui, o preço saltou dos 27 centavos e chegou a testar os 16. Então, vamos ficar de olho que a gente está tendo esse mesmo cruzamento agora. Abistocástico caindo, RSI caindo, Vortex cruzado para baixo, volume caindo. Aí está mais difícil para a GIX, tá? Essa é a minha análise da GIX. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Até a próxima e fui!